E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos! Eu aqui, Silvano Silva, trazendo notícia e trazendo informações aqui pra você. Hoje, dia 13 de janeiro de 2020, ó, 19, eu trago uma notícia muito importante pra todos vocês que começa a desenhar e revelar coisas profundas do cenário político atual, tá? Acaba de sair uma informação, e essa informação parece que já é confirmada, diretamente da jornalista Thaís Oyama, de que o presidente, o capitão Jair Bolsonaro, estava disposto a demitir o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e ele foi demovido por uma frase dita pelo general Belen. Vem comigo que eu vou te contar cada detalhe disso agora, que essa informação começa agora a vazar em todo o Brasil. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, deixa aí embaixo o comentário, e deixa muita curtida, pois é muito importante pro nosso canal. Vem comigo! Ok, pessoal, então vamos direto à matéria. Gente, essa matéria é muito importante, eu estou repercutindo apenas uma informação de uma jornalista. Essa informação parece que vai sair no livro agora, da jornalista Thaís Oyama. A Thaís Oyama é essa daí, ó, dá uma olhada na foto. Essa é a jornalista que foi editora, é editora da Veja, se eu não me engano ainda é, e agora está trabalhando na Jovem Pan, ok? Está trabalhando também agora na Jovem Pan. Ela escreveu um livro chamado Tormenta, e nesse livro chamado Tormenta, ela conta essa informação, esse diálogo, que ela tem aí com o general Belen, que lhe revela esses detalhes, detalhes importantes dessa informação que eu estou passando pra vocês agora. Essa informação também começa a repercutir em vários jornais em todo o Brasil. Eu vou passar aqui um jornal, tá? Uma coluna do jornal da revista Época, que acaba de repercutir também essa informação. Dá uma olhada aí, por favor. Olha bem essa informação, olha. Belen não convenceu Bolsonaro a não demitir Sérgio Moro. A informação foi revelada pela jornalista Thaís Oyama no livro Tormenta, que chegará no dia 20 às lojas. Então ela pegou essa informação forte, que durante muito tempo foi negado, todo mundo sabia dessa informação, na época. Isso era comentado nos bastidores do poder, eu sabia disso também, todo mundo sabia dessa informação, mas isso era negado. Mas parece que ela trouxe prova nos livros e recebeu essa informação diretamente também do general Belen. Então vamos aqui, ó. Jair Bolsonaro decidiu demitir Sérgio Moro em agosto do ano passado, ao saber que o ex-juiz criticara a decisão de Dias Toffoli sobre o COAF, que protegeu o senhor senador Flávio Bolsonaro. Mas Bolsonaro foi demovido pelo ministro Augusto Heleno. Deixa eu já passar pra vocês aí, tá? É verdade, quando o Moro deu a decisão monocrática, parando todas as ações da justiça, Sérgio Moro foi até Toffoli e pediu que Toffoli mudasse a sua decisão, disse que Toffoli isso parava toda a investigação no Brasil, e Sérgio Moro tentou mudar o pensamento de Toffoli. Parece que Toffoli pegou o telefone, ligou pro Bolsonaro e reclamou de Sérgio Moro. Por ele ter entrado em contato pra comentar sobre isso. Aí continua. A informação consta no livro, atormenta, tá? A informação consta no livro, atormenta. Atormenta o governo Bolsonaro. Crises, intrigas e segredo da jornalista Thais Oyama. A obra será lançada pela Companhia das Letras no dia 20. Parece que dia 20 agora é de janeiro. Olha aí, ó. Segundo o livro, o presidente ficou irado quando soube que Moro havia pedido a Dias Toffoli que reconsiderasse uma liminar que paralisara as investigações baseadas em formação do COAF. Entre elas, o caso Queiroz, que envolve o senhor senador Flávio Bolsonaro. Então, tá aí a questão que envolve o senhor senador Flávio Bolsonaro. Em uma reunião ríspida com Moro na Alvorada, o presidente disse a Moro que nunca tinha pedido nada ao ministro e tampouco havia recebido oferta de ajuda dele. A coluna publicou que houve essa discussão e Moro negou. Já vou adiantar, Moro negou essa informação e é normal Moro negar, porque é uma situação que traria mais confusão dentro do governo. Então, Moro negou. No fim de agosto, Bolsonaro tinha decidido demitir Sérgio Moro, mas foi demovido depois de ouvir de Augusto Heleno. Ele disse, o Heleno disse para o Bolsonaro, se demitir o Moro, o seu governo acaba. Foi o que disse o general Heleno para Sérgio Moro, ou melhor, para Jair Bolsonaro. E nesse momento, olhem todos aqui para mim, e nesse momento o Bolsonaro demoveu dessa decisão de demitir Sérgio Moro. Então, pessoal, olha, sabemos que o casamento Bolsonaro e Sérgio Moro hoje é um casamento de conveniência, casamento de conveniência. Vamos comentar a verdade aqui, vem de história para cima de mim. É um casamento de conveniência. Sérgio Moro tem tomado derrotas seguidas dentro do governo Bolsonaro, como a última acerca do juiz de garantias, que Sérgio Moro deu seu nome, foi no Congresso, convenceu os senadores e muitas pessoas a votar em favor do pacote anticrime, acreditando que Bolsonaro vetaria o juiz de garantias, porque ouviu que teria essa garantia. Deu seu nome. E aí, Bolsonaro foi lá e sancionou o juiz de garantia, contrariando Sérgio Moro. Sérgio Moro, sim, se sentiu traído, mas Sérgio Moro disse, vou prosseguir no governo, porque o objetivo de Sérgio Moro, o projeto de Sérgio Moro, um projeto de Brasil, e Sérgio Moro tem engolido muito sapo. Mas, na situação do Dias Toffoli, que conta a matéria, que vai sair no livro A Tormenta de Thaís Oiyama, isso realmente pipocou em vários jornais na época, essa informação. Ela foi negada, mas agora Thaís traz aí informações, documenta esse fato e parece que essa informação veio diretamente da boca do próprio general Heleno, porque essa informação é uma informação de bastidor. Bolsonaro chegou e disse pro Augusto Heleno, olha, eu vou demitir o Moro. Vou demitir o Moro. Porque o Moro tá muito grande no Brasil, começou a ficar muito grande. O Brasil apoia, como o próprio Bolsonaro disse, o Brasil ama Sérgio Moro, o apoia. Mas aí o Heleno disse, olha, se você demitir Sérgio Moro, o seu governo vai acabar. Foi o que o general Heleno disse para Bolsonaro. Caralho disse, porque Sérgio Moro é uma base do seu governo. Muitas das pessoas que ainda te apoiam e segura muitas coisas, te apoiam baseado em Sérgio Moro estar com você. Agora, se você tirar esse cara do governo, você perde muita da base da sua sustentação e o seu governo não vai durar muito tempo. Então, o casamento de Sérgio Moro e de Jair Bolsonaro, a cada vez mais aprovado, que é um casamento de conveniência. Sérgio Moro tem os seus objetivos para o Brasil. E o objetivo principal de Sérgio Moro sempre foi entrar para o STF, fazer parte da justiça e mudar. Como vocês sabem que acaba de sair uma informação aí do Jumamente, dizendo que a melhor coisa foi Sérgio Moro ter saído da Operação Lava Jato. Isso comemorar. Ele disse que comemoraram. E fez bem para o Brasil Sérgio Moro ter saído lá da Lava Jato. E muita gente comentando que o Bolsonaro fez esse convite para tirar Sérgio Moro da Operação Lava Jato para depois o demitir. Eu já não acredito nisso. Seria uma teoria de conspiração grande demais. Mas que há informações e que demonstram que Sérgio Moro não concordaria jamais com a decisão tomada pelo Tófugo, isso é fato. Que Sérgio Moro, como ministro da Justiça, foi a Tófugo e disse reverter, isso também é normal, porque ele é o ministro da Justiça. Agora, que a decisão de Tófugo protegeu o Flávio Bolsonaro, protegeu sim. O próprio advogado dele disse que Flávio Bolsonaro comemorou, soltou fogos, abraçou a família e chorava por causa da decisão do Tófugo, na época. E aí o que acontece? Aí quando o Sérgio Moro vai lá e faz isso, o Bolsonaro não gosta. Não gostou. Conta-se que houve sim, que o Bolsonaro chamou o Moro, porque o Tófugo reclamou. Na época eu já ouvi sobre isso e agora isso aí é confirmado. Sai no livro da Thaís Oyama com provas, porque ela não é boba nem nada, ela tem provas para não tomar processo e essa informação agora acaba de ser confirmada. Então, passa aí para vocês o seguinte, pessoal. O casamento hoje de Sérgio Moro e do presidente capitão Jair Bolsonaro é um casamento de conveniências. Vamos ficar muito atentos. Eu continuo apoiando o governo do presidente capitão Jair Bolsonaro, mas já digo para vocês uma coisa. Jair Bolsonaro, todo cuidado, meu apoio total é a Sérgio Moro. Respeito esse cara, Sérgio Moro, lutador pela justiça, lutou pelo Brasil na Gava Jato, abandonou anos de sua carreira na justiça para defender o Brasil. Pelo amor de Deus, o Bolsonaro demitiu Sérgio Moro apenas por causa de uma intriga e depois de todo sacrifício que o cara fez, pelo amor de Deus. Então, eu vou dizer para você uma coisa. Então, o Bolsonaro não o demitiu não foi porque ele ama o Sérgio Moro, foi porque o generaliano disse para ele, se você demitir, teu governo acaba. E aí ele segurou, não, é verdade, Sérgio Moro tem um apoio muito grande da sociedade e isso não cairia bem para mim. E vamos ficar atentos, porque eu já passei para vocês aqui no canal, vários grupos que se reuniram, há vários, eu citaria para vocês, influências digitais, YouTube, eu tenho tudo documentado, que já prepararam reações para atacar a imagem de Sérgio Moro. E se Sérgio Moro um dia pedir demissão do governo Bolsonaro, ou sair, ou for demitido, no outro dia, esse grupinho aí, esses boçopetistas, né, essa direita fraviana, o que eles vão fazer agora em seguida? Vão dizer que Sérgio Moro é o novo traidor do Brasil para que todo mundo ataque Sérgio Moro. Só que não vai dar certo com Sérgio Moro, porque aí a briga seria grande, porque Sérgio Moro tem um grande apoio do Brasil. Então, muitas poucas pessoas cairiam nessa onda de chamar Sérgio Moro de traidor, porque ficou perto de Sérgio Moro sair do governo. Ficou muito perto. Então, vamos ver aí o que vai acontecer, né, saiu agora até uma notícia de alguns jornais dizendo que o Sérgio Moro, ultimamente, o perfil dele no Twitter está mais aberto, demonstrando um viés cada vez mais político. Então, não sabemos quais são os projetos futuros de Sérgio Moro, né, saiu pesquisas aí também, desencomendado pelo próprio governo, que o Congresso, né, o Congresso não permitiria que Sérgio Moro fosse ministro do STF, que ele não passaria pelo Senado, dizendo que teria uma maioria no Senado que não permitiria. Então, não sabemos o que pode acontecer daqui pra frente, se Sérgio Moro já percebeu um cenário de hostilidade dentro do Senado e já está preparando uma outra reação diante de tudo isso que está acontecendo. Nós não sabemos. A verdade é que o casamento de Bolsonaro e Sérgio Moro, caia a realidade pra todos nós, é um casamento de conveniência, tá? E que Sérgio Moro hoje é um grande sustentáculo do governo Bolsonaro, pois muitos que apoiam Bolsonaro apoiam porque sempre o viu como defensor da luta contra a corrupção e da Operação Gava Jato. Mas muito do que está acontecendo ultimamente está sendo muito de retrocesso na luta contra a corrupção no Brasil, ok? Pessoal, deixo isso aí pra você. É meu pensamento, é minha opinião. E a matéria, tem a matéria assinada aí pra você, são na época. E o livro da Thaís, Thaís Oyama, o livro Atormenta e o Governo Bolsonaro, que traz registrado e provado cada uma dessas informações. Muito obrigado, carinho, da sua audiência. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e deixe aí embaixo na descrição qual a sua opinião sobre isso. Se o Moro sair do governo Bolsonaro ou for demitido, que seja, você continuará apoiando o Sérgio Moro? Tamo junto, pessoal. Muito obrigado, carinho, da sua audiência. E vamos seguir aí apoiando o governo Bolsonaro, porque é o nosso governo. Vamos continuar apoiando o nosso super-ministro Sérgio Moro e vamos continuar torcendo para o bem do Brasil. Não esqueça de deixar a curtida e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos.